Vou falar para vocês sobre as peles de filme duplo. São as campeãs de venda da Aquarium que estão vindo aqui para o Brasil. Mas antes de eu falar das peles, eu preciso explicar um pouquinho sobre o processo de fabricação dessas peles de filme duplo. Elas são compostas por dois filmes. Entre esses filmes tem um óleo antistático que fica homogêneo na pele. E elas são fabricadas a vácuo para evitar bolha de ar e ruga. Então fica a dica para você. Sempre que for procurar pele de filme duplo, confira se ela não está com bolha, não está com ruga, ok? Essa aqui é a Super 2. Ela tem um filme de 7 mil de espessura por baixo, o óleo antistático e o filme de cima de 5 mil. Ela dá um pouquinho mais de brilho, um pouquinho mais de agudo. Uma pele super resistente. Essa aqui é a Response 2. Ela tem dois filmes de 7 mil. Ela já tem um som um pouco mais encorpado. Ela vai ter um som um pouquinho mais equilibrado. Essa aqui é a Performance 2. Ela também tem dois filmes de 7 mil. Só que você pode ver aqui, ela tem esse controlador de harmônico. Ela valoriza um pouquinho mais os graves. E é uma pele super, tem uma durabilidade muito grande. Agora vamos para as Coateds. Essa aqui é a Response 2 Coated. Esse acabamento especial patenteado da Aquarium, que é o acabamento acetinado. Você pode ver ela, a pele branca. De filme duplo também. Dois filmes de 7 mil. Esse modelo tem um acabamento Coated Black também, preto. Em breve vai estar aqui no Brasil. E vai deixar sua batera muito diferente. E a última pele é a Modern Vintage 2. Ela tem esse acabamento especial que remete anos 70 e 80, mas é uma pele super moderna. Ela tem uma nuance de timbre muito grande. Durabilidade grande também, porque ela tem dois filmes de 7 mil de espessura. Peles de filme simples. A grande característica desse tipo de pele é valorizar a frequência médio-agudo e agudo. O tambor fica com muito mais brilho. Essa que eu tenho na mão é a Testory Coated. É uma pele de filme simples, 10 mil. E vale a pena salientar essa purosidade da Aquarium. Tem uma durabilidade incrível. Modern Vintage 1. Essa pele tem dois modelos. Esse que está na minha mão, que é o médio de 10 mil de espessura. E tem um modelo um pouco mais fino de 7 mil. Esse acabamento aqui, que remete lá para os anos 60 e 70. Essa pele aqui é ideal para sons mais sofisticados e aveludados. Essa aqui é a Classic Clear. Ela tem uma dupla função. Ela pode ser usada para a batedeira. Uma pele monofilme de 10 mil. Só que ela pode ser usada também para a pele de resposta do tambor. Ela é excelente para essa função. Classic Clear. Peles de caixa. Essa aqui é a Focus X. É uma pele monofilme, coated, porosa. Um filme de 10 mil de espessura. Mas a grande sacada dela não está aqui na frente. Está aqui atrás. Ela vem com um controlador de harmônico ventilado. Esses furinhos aqui. Esse controlador, ele não seca a pele. Ele apenas controla aqueles harmônicos excessivos, chatos. Sabe? Então, ele controla esse harmônico aqui. E vem com esse dot também. Que dá mais explosão e durabilidade na pele. Que é exatamente a região que você mais toca da pele de caixa. O Focus X. Essa aqui é a Testory Coated. Isso mesmo. Eu falei delas lá em tambor. E ela serve para a caixa também. Ela é uma pele de 10 mil de espessura. E ela tem esse modelo. E o modelo com o dot aqui atrás também. Para dar durabilidade e pegada. Essa pele, na caixa, ela vai deixar os harmônicos cantar um pouco mais. Pelo fato de não ter o controlador de harmônico. High Energy. Pele de caixa clear. Transparente. É isso mesmo que você está pensando. Ela é uma pele monofilme. Com 10 mil de espessura. É um pouquinho mais grosso do que as outras. E ela tem esse jateamento preto. Que controla os harmônicos. Tem esse dot que vai quase de extremidade a extremidade. Bem fininho. E aqui no centro. Mais um dot. Que dá durabilidade, pegada e explosão. Você é metaleiro? Pode usar que você vai se apaixonar por essa pele. Peles de resposta de caixa. Pouco vista e muito importante. Aquarium fabrica as melhores peles de resposta de caixa do mundo. Essa aqui é a Classic Clear Snare Side. Resposta de caixa. Ela tem um filme bem fino de 3 mil. É isso mesmo. Você vai perguntar. 3 mil não é muito fino? Mas essa é a função dessa pele aqui. De resposta de caixa. Ela vai deixar a esteira com muita sensibilidade. Você vai ouvir bem a esteira. Pelo fato de ela ser bem fina. Essa aqui é a High Performance Snare Side. Ela tem as mesmas características da Classic Clear Snare Side. Só que ela tem algo muito inteligente aqui atrás. Tem dois dots grudados aqui na extremidade. Que protege da pele furar ou rasgar com atrito da esteira. Mas se isso acontecer. Pode ficar tranquilo que você vai terminar o show. Porque vai continuar com o mesmo som. Peles de bumbo. Vou falar sobre 3 modelos. Mas a Aquarium tem uma gama muito grande. É só entrar no site e conferir. Essa aqui é a Full Force 1. Ela é uma pele monofilme. Um pouco mais grosso de 10 mil. E ela tem um controlador de harmônico ventilado aqui atrás. Ele não seca o bumbo. Ele apenas controla aquele harmônico excessivo. Mantendo o kick e corpo ao mesmo tempo. Super Kick 1. É uma pele monofilme. Com 10 mil de espessura. É um pouco mais grosso. Ela tem aqui esse jateamento preto. Que ajuda a controlar os harmônicos. Mas aqui atrás. Ela tem esse feltro. Isso. Esse controlador de harmônico é um feltro. E ele seca o som. Deixa o kick maravilhoso. Aqui no centro eu tenho colado o kickpad. Esse aqui é o modelo para pedal simples. E tem esse modelo aqui para pedal duplo. Vale a pena você investir um pouquinho mais. E preservar a sua pele. Você vai usar batedor de madeira aqui. Esse kickpad aguenta porrada. Essa aqui é a regulator pele de resposta para bumbo. Ela é monofilme. Com 10 mil de espessura. Um pouquinho mais grosso também. Ela tem em 3 modelos. Esse aqui com um furo aqui na lateral de 4.75 polegadas. Tem uma com um furo maior de 7 polegadas. E tem sem furo também. Aqui atrás. Nós temos duas características. A primeira é esse jateamento aqui. Que faz controlar os harmônicos. E o segundo é esse muffle central. Que evita aquela rebatida da pele de batedeira. Com a pele de resposta. Sabe aquele super delay que você tem problema na hora de gravar? Então esse muffle aqui vai acabar com esse problema.